Como pontuar muito? Vem cá, que a Tati explica o qual mudou recentemente as regras de pontuação das famílias. E isso trouxe bastante preocupação, isso trouxe bastante desconforto, já que agora ganhar seguidores, ganhar diamantes na live, fazer live, assistir live, não contam mais pontos para a família. Então hoje, o que conta pontos para a família é publicar conteúdo, visualização de conteúdo, comentários e as tarefas básicas da família. Porém, existe uma estratégia de conteúdo que vai ajudar você a conseguir mais pontos. É um círculo, é um círculo. Então você vai precisar de um perfil nichado, você vai produzir bastante conteúdo do seu nicho todos os dias, sugestões de 7 a 10 vídeos ao dia, produziu o seu conteúdo, postou os seus 10 vídeos, por exemplo, você vai criar uma coleção, criar uma playlist com esses vídeos que você publicou no dia. Em seguida, você vai comentar no seu vídeo, comentar no seu próprio vídeo, vai fazer um comentário do tipo, esse vídeo ajudou? Esse conteúdo ajudou você? Gostou desse vídeo? Isso acontece na sua casa? Mais ou menos assim, perguntas que tenham a ver com o seu conteúdo. Depois que você escrever as perguntas, escrever o comentário no seu vídeo em formato de pergunta, você vai fixar esse comentário no topo. Assim, todo mundo que assistir o seu vídeo, chegar até o seu vídeo, vai ver esse comentário, a pessoa pode interagir com o comentário, pode curtir o seu comentário e pode deixar, inclusive, um novo comentário ou uma resposta. E nesse sentido, você está pontuando em três pontos muito importantes. Publicação de conteúdo, coleção, visualização e comentários. Então, vai ajudar você a bater muitas metas da sua pontuação.